É uma grande vitória a gente está inaugurando esse espaço, que é uma luta que vem desde 2001 em defesa à saúde do trabalhador vitimado da vida laboral lá no site da Shell. Esse espaço que hoje está sendo inaugurado é um espaço ao trabalhador. Não importa em que empresa seja, não importa em que categoria seja, se ele achar que há necessidade de um apoio que ele não tem aí fora, pode nos procurar que nós estamos aqui de braço aberto para orientar de como fazer e como ele chegar no seu objetivo. Esse espaço nós vamos ter profissionais capacitados da área de engenharia, da área de segurança, da área médica. Então nós queremos interferir no local de trabalho. Não adianta cuidar da vítima, já que ela já foi acometida pela doença. Nós temos que mudar a forma de produzir e o local de trabalho. Então nós queremos agir preventivamente, antes de que as pessoas estejam acometidas da doença. Esse espaço é para isso, é para pensar o futuro e prevenir. É uma mudança de paradigma da inserção da luta dos trabalhadores numa perspectiva organizada, coletiva e de avanço organizado, com a finalidade clara e fruto já de uma vitória paradigmática também. É resultado da conquista dos trabalhadores, que a gente também vem acompanhando já há muito tempo, a equipe do Sereche junto com os trabalhadores da Shell e também aqui com o Sindicato dos Químicos. Ninguém melhor do que o trabalhador para saber o que faz mal para ele. Não adianta você ser um médico, um engenheiro, um mafono, enfim. Quer dizer, nós não sabemos tudo. Então juntos nós podemos construir um conhecimento e poder melhorar as condições de vida das pessoas, eu acho. A proposta da criação pró-fundação da Federação de Trabalhadores Expostos, enfim, de doentes ocupacionais ou do trabalho. Quem é a favor, levante a mão. Levante as duas mãos. Foi criada a comissão provisória para a criação da Federação Estadual de associações de portadores de doenças ocupacionais, o que vai unificar a luta de todas essas associações esparsas que nós temos individualizadas no Estado e vai poder aumentar muito o poder de fogo desse pessoal que tem lesão. O sindicato vem construindo essa luta em defesa de saúde e a vida do trabalhador já há muito tempo e esse espaço só veio coroar mesmo esse trabalho, concluir e dar início a outras lutas. Utilizar o caso da Shell como um exemplo para que todos os sindicatos, associações de trabalhadores no Brasil possam conseguir se organizar e também proporem ações para reivindicar os seus direitos. Daqui para frente começa a etapa de novos projetos para a gente não ter mais que correr atrás do prejuízo na questão da saúde. E sim conseguir trabalhar o procedimento de evitar que o que aconteceu com os trabalhadores da Shell venha a acontecer com outros trabalhadores. Inclusive vai ter aqui muitos aparelhos, equipamentos especializados para controle de ruído, para controle de gases tóxicos, enfim, é inclusive um suporte que grande parte dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização não tem. É um legado que esses homens e mulheres dirigentes dos químicos unificados da TESC está deixando para os trabalhadores e trabalhadoras para seguir a luta por um mundo melhor.